E nós voltamos com o programa Fashion View e hoje nosso assunto é presentes, sugestões de presentes para esse Natal, como que você vai escolher aquele presente certo, correto, adequado para aquela pessoa que você tem um carinho especial, que você ama e que você quer demonstrar todo esse amor nessa época de Natal. E comigo está aqui a consultora de moda da Cargo, que é a Nicole Marcílio e ela vai me dizer quais as sugestões você daria, por exemplo, chega um rapaz jovem aqui, ou um jovem senhor que seja, né, procurando um presente para sua namorada ou então para sua esposa. Depois eu vou te perguntar para a amiga também, o que você indicaria? Olá, boa noite. Então, a gente tem essas sugestões de presente, essas carteiras, Regina, que elas viram bolsas e elas têm um preço maravilhoso, gente. Elas são belíssimas, são uma sugestão de presente maravilhosa, todo mundo está procurando, é uma loucura. E tem várias cores. Isso, a gente tem várias cores. Tem esse tom aqui que está bem em alta também, que é um tom turquesa. E agora a Nicole vai mostrar que essa carteira, ela tem dupla funcionalidade, né? Então, ela não é essa carteira, ela se transforma também numa bolsa. Isso mesmo, Regina, ela se transforma numa bolsa. Então, a mulher pode ganhar, usar como carteira e colocar a sua alcinha. E às vezes vai sair à noite e não quer carregar uma bolsa, carrega só a bolsinha mesmo. Tem dupla funcionalidade. E, pessoal, está gostando da sugestão essa? Bastante. A procura é enorme. Então, venham, garantam seus presentes de Natal, que vale a pena. E aquela sugestão, o jovem vem para o presente de amigo secreto, que também, nessa época, assim, prolifera as festas de amigo secreto, né? Nas empresas, nas escolas, né? Nos ambientes de trabalho, de maneira geral. E a gente tem que procurar. Às vezes é uma pessoa super amiga, aquela pessoa que está do nosso lado, um trabalho todo dia, quase que 24 horas, né? E a gente quer dar um presente especial. O que você sugeriria? Já alguma questão, assim, para a praia? Isso, a gente tem sim. A gente tem essas opções de bolsa de praia, que elas estão belíssimas, bem estilo praia mesmo, bem ecológica, que você pode lavar, pode reaproveitar no outro ano. E ela está um charme, essa bolsa. E o preço é bem legal, gente. Vale a pena vir conferir na cargo. E você tem várias opções também de estampa, né? Você está me mostrando aí azul, marinho e branco, que é o navy, que é uma tendência sempre do verão, né? Uma tendência clássica, que é o marítimo, que a gente for traduzir, seria o marítimo, né? São as cores vermelho, branco e azul. Aqui, no caso, a gente tem o vermelho e azul, azul, marinho e branco, quase, né? E a gente também tem lá, se o Tobal puder pegar, a gente tem aqui também vermelho e branco, né? No cabide. E também tem aqui o azul, mas claro, com branco. E agora também está super em alta a estampa étnica, que é o que você tem na mão aí. Me fala. Isso mesmo, Regina. Essa estampa está dando o que falar. A mulherada está doida, gente. Vale a pena vir comprar, presentear a sua amiga, a sua amiga secreta, a sua mãe. Enfim, a pessoa que você gosta, que vale a pena. Essas bolsas são muito úteis. Até no dia a dia, a pessoa pode dar uma voltinha no shopping com essa bolsa. E a questão da estampa étnica, que a gente tem com uma tonalidade aqui já bem flúor, que é o verde, né? Em várias tonalidades e o pink. Mas também tem outras mais discretas. Eu queria que você mostrasse aquelas lá da ponta. Ela vai pegar ali. Isso. E é outro tipo de estampa, né? Já com o preto, posso segurar pra você uma aqui. E essa outra também é bem flúor, que predomina bastante o pink, o lilás, que é o roxo, né? E o coral. E essa outra é preta com coral mais clarinho, que também está linda, bem charmosa, mais clássica, os tons mais fáceis pra usar. Super 10. E agora também, uma outra coisa que é super importante pra você que vai dar aquele presente, né? Se você acha que a sua amiga, a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva gosta de praia, você tem que dar algo pra ela poder aproveitar esse verão que vem por aí, né? Daqui a pouco a gente vai estar aí a partir do dia 22 de dezembro, o verãozão aí. Melhor do que tudo é aproveitar o verão, mas se proteger do sol. E aí vem os chapéus. Com certeza, os chapéus são um grande sucesso da Cargo. Eles têm proteção no nosso material, né? Todos os chapéus, eles vêm em proteção solar. E sem contar que é um charme, né? A mulher pode colocar e dar uma volta ao shopping, que fica bem charmoso. Verdade. E tá todo mundo adorando, né? Eu queria que você mostrasse, se tem esse tipo primeiro que você mostrou aqui, mas se tem vários aqui com outras cores bem vibrantes. Eu adorei esse laranjeiro. Lindo, né? Esse estilo Panamá. A gente tem várias cores. A gente tem pink, tem nude, tem amarelo e tem um laranja. Vale a pena vir aqui até a Cargo e comprar uma lembrança. É um bom presente e a pessoa sempre vai lembrar de você, com certeza. Legal. E eu sei também que a Cargo, nesse clima de Natal, ela também quer contribuir para que seus clientes saiam daqui satisfeitos com o presente, né? E também com o preço, né? E eu sei que, segundo a Rosane me falou, lá no primeiro bloco, que tem várias promoções para esse Natal. Então, eu queria que você falasse rapidinho quais são essas promoções que o nosso amigo, né? A nossa amiga que tá assistindo o programa Fashion View, pode chegar aqui na Cargo e encontrar. Ainda sai aqui super contente com o presente. Então, Regina, a gente tá com uma campanha bem bacana para esse Natal. Na compra de uma bolsa ou de um calçado, acima do valor de 200 reais, os próximos itens você leva com desconto ótimo, de 30% à vista ou 20% parcelado. E também a gente tem opções de 50% de desconto, 40% em muitos acessórios. A gente tem as peças do Outlet também, que vale a pena vir conferir. Então, aí, ó, não tem desculpa para não presentear. Tem presente para todos os bolsos, ou seja, de todos os valores, né? E o melhor de tudo, que são ótimos valores, você sai aqui com produtos de qualidade. Nicole, eu queria te agradecer. Eu sei que você foi uma parceira do programa Fashion View durante todo esse ano de 2013. A Cargo, nossa parceira também do programa, a Rosane dos Santos. Eu queria desejar, assim, um Feliz Natal abençoado para você, sua família, para toda a família a cargo também. E, principalmente, um ano novo aí, cheio de bênçãos do Senhor na sua vida. E eu queria que você também deixasse aqui, em nome do programa Fashion View e da sua equipe, um Feliz Natal para os seus clientes também. Então, gente, eu desejo também, assim como a Regina, um ótimo Feliz Natal para todos. Que o ano de 2014 seja super melhor do que 2013, cheio de bênçãos. E que todos possamos prosperar, tanto financeiramente, na saúde, mas na alegria principalmente, gente. E é isso que a Cargo deseja, é o que eu desejo. E eu desejo a você também, Regina. Muito obrigada. Então, é isso aí. Feliz Natal. A gente está no clima, né? A gente vai dizer muito Feliz Natal até o nosso último programa desse ano. A gente vai desejar tudo de bom para você que nos acompanha no programa Fashion View. Mas, não sai daí. A gente já volta com outras sugestões de presente. Aí, noutra área agora, né? A gente vai falar de roupas para as meninas ficarem bonitas nesse final de ano. Não sai daí.